Olá, espécie da espectadora, sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo dos refrigerantes. Eu sou o Gabriel Rudo e hoje eu vou lhe dar um refrigerante que é raro, pelo menos aqui no Ceará, ou no máximo em comum. A Sprat, sério. Ela tem uma bela aparência, comparada às demais. Não achava esse refrigerante no mercado há muitos anos. Eu vou tomar uma chave no Instituto Carrefour, que ficava perto da minha casa. Caramba, essa Sprat é boa mesmo, viu? Ter feito sem açúcar tornou o salvo ainda mais gostoso. Eu já vi em uma loja de refrigerantes importados, que é a Fortaleza, exemplares de refrigerantes importados. Alguns eram de varieta e tinham espertes importados no meio. Eu creio que vi uma vez um exemplo lá de... Cranberry, eu acho. Não tenho certeza, faz muitos anos. A roja ficava perto de um... Ficava um dos cinemas de Guatemala. Bem, isso é tudo, viu? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Vou ter por você. Não... Procurem o Instagram gerante, caso o encontrem. E se acharem, caiu de boca. É bom demais. Isso é tudo. Até a próxima... Até a próxima semana. Tchau!